Oi gente, quarta-feira, eu e você, você e eu aqui ó, juntinhos, sim, espero que esteja tudo bem com vocês, na casa de vocês, nessa quarentena, né, seus familiares, seus amigos E, é, estou com a cabeça, porque os cabelos brancos estão gritando aqui na frente, não é? Eu adoro cabelo colorido, gente, você já me acostumou muito com cabelo colorido E eu vejo os cabelos assim ó, num tom só, estou me ensinando tanto, eu olho para aquele espelho e falo assim, oi, tudo bem com você, quem é você? Quem é essa pessoa que está aqui olhando para a minha cara? Eu não me invejo, eu não vejo a hora de voltar para fazer minhas cores, minhas mechas, coloridas que eu amo Enquanto isso, fui na farmácia e comprei uma tintinha, a Pamela então ficou de passar aqui para mim? Não passou hoje, não passou ontem, vamos esperar, né? Também ela está trabalhando em casa, tem que ter um tempinho dela Então, esperar que eu estiver mais sossegadinho para ela pintar aqui meus cabelinhos brancos Depois, se Deus quiser, né, gente, tudo volta ao normal, não é? Se Deus quiser Gente, vou falar para vocês hoje sobre a Bíblia, eu comentei com vocês, mostrei, filmei para vocês O dia que eu fui no shopping e comprei a Bíblia É, quero mostrar para vocês o que eu fiz com ela Eu fiz de um jeito que eu fui separando, lendo, marcando as coisas que eu achei importante Porque de repente você está lendo, você quer, opa, eu quero ler sobre aquele assunto, né, de novo Aí você pode procurar, né, complicado Então, eu já fui marcando direitinho o que me interessava Para quando eu quiser voltar aquele assunto de novo, opa, está ali Então, vem ver o que eu fiz com a Bíblia Gente, a Bíblia é essa aqui, ó, Bíblia Sagrada, ó, letras gigantes Na época, gente, eu errei, não falei o valor que eu paguei na Bíblia Esqueci, me perdoem, esqueci Bom, a Bíblia é essa daqui, comprei na Saraiva, tá? E aqui vocês podem ver, ó, está tudo marcadinho, ó Deixei tudo marcado para ser mais fácil para mim Então, vou mostrar para vocês Aqui no começo tem a introdução, né Aí começa, aqui tem a introdução, aqui tem o Antigo Testamento Então, eu marquei tudo assim, gente, ó Antigo Testamento, Salmos, aqui Provérbios Aqui tem, depois do Provérbio aqui, Lamentações Aqui são alguns Salmos, ó, 23, 29, 37 O 100, o 49, o 128, o 121 e o 122 São, assim, os Salmos que eu achei mais interessantes Então, eu deixei marcado Então, por exemplo, eu estou aqui no Antigo Testamento Está marcado aqui, ó, gente, ó Antigo Testamento Vou aqui, marquei o que eu achei mais interessante, gente, ó No começo é tudo muito interessante Vocês podem ver que eu marquei quase tudo, olha Marquei aqui, ó E marquei coisas interessantes aqui que eu achava aqui, ó No cantinho, tá vendo? E fui lendo, fui lendo Fui marcando, tá vendo? Quando chegou aqui nesta parte aqui, gente, ó A descendência de 100 Aí foi as descendências Foi descendência, descendência Aí foi o chamado de Abraão Teve uma parte, gente, que era assim O filho dos filhos dos filhos de Abraão E assim Então, sabe, deu uma cansada Porque foi assim, só Quem eram, né Os filhos que casaram com não sei quem Que ficou com não sei quem Aí deu uma cansada O que que eu fiz? Eu já passei aqui pros Pro Novo Testamento Mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, ó Antes, ó Aqui tá Salmos, ó Salmos Então daqui, ó Marquei aqui, ó Salmos Depois tem alguns Salmos que eu achei interessantes aqui, ó Como eu falei pra vocês, ó Deixei marcado Aí depois tem Provérbios Aqui, ó Provérbios Depois tem Lamentações A gente vem aqui, ó Pra ter separado, ó Nas Lamentações E depois aqui O Novo Testamento Tô lendo o Novo Testamento Então eu faço o seguinte, gente Eu tô lendo um pouco lá Naquela parte que eu falei pra vocês Os filhos de Abraão Os filhos dos filhos Aí deu uma cansada Uma enjoada Aí eu falei Quer saber? Deixa eu passar pro Novo Testamento Aí eu peguei e dei um pulo pra cá Então aqui eu já comecei a marcar, ó O que eu achei interessante O que eu tô lendo, ó O Batismo de Jesus Ó Não faz muito tempo que eu comecei, ó E eu comecei a marcar Porque onde Eu sei exatamente onde eu estou Por causa da minha marcação Que eu marco direitinho Então assim foi mais fácil, gente De marcar com esses papéisinhos Porque eu sei exatamente Aonde eu quero ir Eu não preciso ficar Abrindo, fechando E procurando, né Que dá até uma Ficar procurando as coisas Dá uma canseira Aqui onde eu falei pra vocês, ó Só pra vocês não acharem Que eu Quer ver? Aqui, ó A descendente Eu disse aí Que eu tava falando pra vocês É... Vamos pra cá, ó Aos 35 anos Arfashad gerou Salah Aí depois Depois gerou Salah Arfashad Viveu 403 anos E gerou outros filhos e filhas Aos 30 anos Salah gerou Eber Eber Depois que gerou Eber Salah Viveu 403 anos E gerou outros filhos e filhas Aí, ó De novo Gerou e fez Aí essa parte me deu uma canseira, gente Aí eu marquei essa parte Que eu achei, ó O chamado de Abraão, né Que o senhor disse pra Abraão Sair da terra, né De onde ele estava E... Li esse pedaço E já pulei Fui lá pro... Pro Novo Testamento Mas é muito interessante, gente E é muito legal você marcar assim Desse jeito Que daí fica mais animadinho De você ler Ó Quando começa, gente No Antigo Testamento É muito interessante Porque é muito lindo, né De você imaginar Deus criando o céu A terra Os animais, né As montanhas Muito lindo Então, eu achei muito bonito O Antigo Testamento O começo de tudo, né Quando ele achou Ele criou o homem, né E depois ele achou O homem estava sozinho E fez a mulher, né E é muito interessante De ver essa passagem Do... Da Eva A hora que Conversa com a serpente E a serpente Fala pra ela Que é pra ela comer a maçã Que daí vai começar A ver umas verdades Que ela não vê Né Já viu a mulher Como é que é, né Vou até mostrar pra vocês Vou dizer pra vocês A parte que está escrito isso, ó Vou mostrar Aqui, gente, ó Diz a serpente e a mulher Certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que Dele comerem Seus olhos se abrirão E vocês, como Deus Serão conhecedores do bem E do mal Aí pronto Bastou falar isso pra mulher A mulher já foi lá E já comeu a maçã Já ofereceu pra Adão E Jesus ficou muito Deus ficou muito Muito bravo, né Com a mulher, né E tem uma... E é muito legal você ver A história do jeito que está Contada na Bíblia Do jeito que é Você fala, meu Deus, né Como é que foi isso, né E... É isso Então leiam a Bíblia Ficou curioso? Dá uma olhada lá Porque essa passagem aí, gente Olha Deus falou assim pro homem Você vai fazer isso Vai acontecer isso Isso e isso pra você Pra mulher também pra você Que você foi uma maçã Você ofereceu a maçã pra ele Vai acontecer isso Isso e isso Isso pra você E você, serpente Você vai acontecer isso Isso e isso Pra você Então tem umas coisas Que você fica assim Uh, não é? É muito interessante Então leiam lá Que é legal ler a Bíblia Que daí você fica sabendo De umas passagens diferentes Os salmos Adoro os salmos Fico lendo os salmos É muito legal Então é isso, gente Então você que não tem a Bíblia Compra uma Bíblia Gente, compra uma Bíblia Dá uma olhadinha, né Falam que a Bíblia É o primeiro livro Que a gente precisa ler Tô meio atrasada, né Mas tô lendo, né Nunca é tarde Nunca é tarde Então É isso aí, gente Então Boa quarentena pra vocês, né Leiam o livro Leiam a Bíblia Leiam Vejam filmes Se distraiam Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Se não curtir pra mim Se inscrevam no meu canal Se você não é inscrito Quarta-feira a gente se vê Tchau